Astro de BH é o DJ Vitinho do PC, já não sabe chefe Pressiona a cabuceta, cujo bonde tá te vendo Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo Despo, 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 despo Vai descendo cabuceta, cabuceta, cabuceta Ela vem batendo, vai, vai Descendo cabuceta, ela vem batendo, ela vai Descendo cabuceta, ela vem batendo, cabuceta Ela vem batendo, vai, vai Vamos pra mulher, eu vou mandar sem coisar do peru lá dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro, Paula fora Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro, Paula fora Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai Desse jeito, vai Maestro de BH é o DJ Vitinho do PC, já não sabe chefe Pressiona a cabuceta, cujo bonde tá te vendo Vai novinha vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo Vai descendo, vai descendo Despo, 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 despo Vai descendo cabuceta, 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 ela vem batendo Vai descendo cabuceta, ela vem batendo Ela vai descendo cabuceta, 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 ela vem batendo Pra descer, ela vem batendo Vamos pra mulher, eu vou mandar sem coisar do peru lá dentro Paula fora, paula dentro Paula fora, paula dentro Todas elas ta querendo Paula fora, paula dentro Desse jeito vai! Desse jeito vai! Ai 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 Desse jeito vai! Subtar Feat hoped Subtar 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 Subtar